E no campo da física, a doutora Amy Farah Fowler e o doutor Sheldon Cooper, pela descoberta da superassimetria. Só para esclarecer, isso não é um encontro. Claro, eu sei. Por que está segurando a minha mão? Obrigada, Suas Majestades. Obrigada, Comitê do Nubel. Nós estamos profundamente honrados. Eu só queria aproveitar esse momento para dizer a todas as meninas por aí que sonham em ter as ciências como profissão, que sigam em frente. É o melhor trabalho do mundo. Se alguém disser para vocês que não conseguem, não escutem. E agora, por falar em não escutar, meu marido, doutor Sheldon Cooper. Sheldon. O que já acabou foi ótimo. Obrigado, doutora Fowler. Eu tenho um discurso muito longo e um tanto quanto autocentrado aqui. Mas gostaria de deixá-lo de lado. Oba! 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 Porque essa honra não pertence só a mim. Eu não estaria aqui se não fosse por algumas pessoas muito importantes na minha vida. Começando com a minha mãe, meu pai, minha avózinha, meu irmão e minha irmã, e minha outra família, que me enche de alegria por estar aqui conosco. Aquela é a Buff e a caça a vampiros? Eu cometi o equívoco de achar que minhas realizações eram só minhas. nada poderia estar mais distante da verdade. Eu fui encorajado, apoiado, inspirado e tolerado não só pela minha esposa, como pelo grupo de amigos mais incrível que alguém já teve. Eu gostaria que se levantassem. Doutor Rajescu Trapalho. Doutora Bernadette Rossinkowski-Wallowitz. Astronauta Howard Wallowitz. E meus dois melhores amigos no mundo. Penny Hofstadter. E doutor Leonard Hofstadter. Eu estava lá quando o Leonard e a Penny se conheceram. Ele me disse que os filhos deles seriam inteligentes e bonitos. E agora que eles estão grávidos, eu não tenho dúvidas de que assim serão. Obrigada, Sheldon. Eu ainda não contei para os meus pais, mas tudo bem. Desculpe. Não contem a última parte para ninguém. É um segredo. Howard, Bernadette, Raj, Penny, Leonard, me perdoem se eu não fui o amigo que vocês merecem. Mas eu quero que saibam que, do meu jeito, eu amo vocês. E eu amo você. Obrigado. Obrigado. Obrigada.